Oi, gente! Hoje eu vim mostrar a produção de quatro dias, tá? Quatro dias fazendo crochê que que saiu por aqui. Bom, vamos lá! Esse daqui, vocês já devem ter visto, quem me acompanha no canal e no meu Instagram, deve ter visto já. Já tem vlog dele falando os detalhes. Então, nesse vídeo aqui, eu vou tá só mostrando as peças desse jogo aqui, tá? Porque vou deixar o link dele na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário lá fixado no topo, pra quem quiser ver os detalhes desse jogo aqui. Então, aqui vai ser só mostrando. Os outros dois eu vou dar os detalhes certinho, tá? Então, vamos lá! Vou começar aqui por esse, que foi o primeiro, tá? Foi em quatro dias. Esse aqui eu fui gravando o videoaula, parava a videoaula desse. Bom, já vou falar aqui como que foi o... Como que foi pra mim gravar ali e fazendo ao mesmo tempo, tá? Então, vou começar aqui mostrando o jogo de banheiro, esse primeiro aqui. Olha, pessoal, o tapete da pia é um jogo de banheiro, tá? Esse aqui ficou na pronta entrega, porque eu fiz ele enquanto gravar. Lógico, eu fiz ele gravando a videoaula pra vocês, tá? Inclusive, já tá disponível a videoaula de todas as peças aqui no canal, tá bom? Então, vocês entrem no vlog, que eu vou tá deixando o link na descrição. Entrem no vlog dele, que lá no vlog vai tá o link de todas as videoaulas dessa peça, tá? Desse jogo. Então, esse é o tapete ternurinha oval, tá? Eu não criei o tapete ternurinha, mas eu criei esse jogo de banheiro, tá? Foi nos meus pontos. Então, eu coloquei aqui no canal, assim, o vídeo de todas as peças, assim, do meu jeito, gravado da minha forma, tá bom? Então, esse tapete aqui, ele é grandinho, viu? 52 cm por 78. O que eu lembrar, eu falo aqui, tá, gente? Mas a informação completa tá lá. Aí, essa peça aqui é o tapete pé do vaso. Fica meio dobradinho, gente, porque tava dobrado. Olha que lindinho, gente. Eu usei verde água, bege e verde jade da marca Eco Brasil. Tudo barbante número 6 e agulha 3,5, tá? Barbante predominante, que eu mais uso aqui, é o número 6, tá bom? Às vezes, eu uso 8, mas o que eu mais uso é 6. Aí, ó, o pé do vaso. Aqui, a tampa do vaso. Aí, eu faço a tampinha assim. Esse lacinho, gente, faz toda a diferença nesse jogo. Ficou uma delicadeza, que olha... E eu já vendi ele, gente. Já me chamaram, postei hoje. E já vendi, olha que lindo. Imagina em outras cores. Sempre fiz muito tapete ternurinha. Quem me acompanha, que sabe, eu fazia maiorzinha pra quarto. Em cor cinza, rosa e branco. Fiz tanto, gente. Cinza, rosa e branco, em tons clarinho. E aí, começaram a pedir e eu resolvi gravar em jogo de banheiro, né? Porque sempre que eu trago a videoaula de um tapete, aí as pessoas vão no comentário e pedem. Grava a tampa do vaso, faz o pé do vaso, faz a passadeira. Então, eu vou procurar a partir de agora, nas videoaulas que eu vim gravando. Então, eu vou tentar pôr quase todas as peças, tá? A caixa acoplada eu não fiz dele, porque aqui é muito difícil de sair caixa acoplada. Uma no ano é muito. Então, ela ia ficar parada. Ai, gente, caminhão do mercado. Fica silêncio o dia inteiro. E a gente pegar pra gravar, o cachorro do vizinho que late, o meu principalmente. Ai, por aí vai, né? É uma coisa. Então, ai, vendi ele por R$130, tá? Lembrando que aqui na minha cidade tá R$27,00 eu paguei do quilo de barbante. Esse Eco Brasil aqui eu comprei a preço de fábrica, eu paguei R$22,00 no quilo. Ele aqui nas lojas tá R$30,00, R$33,00. E eu paguei R$22,00 no quilo e eu usei um de um quilo. E usei dois do pequeno, sobrou muito barbante, muito. Vocês vão ver lá no blog. Foi R$1,99,00 pra fazer esse jogo completo, tá? Então, e eu paguei do pequeno, acho que foi R$13,00, uma coisa assim. Quando eu comprei, tá? Então, vamos lá pro próximo. É o jogo, tá, gente? Vendendo avulso, sai mais caro, tá? Que nem aqui, ó, R$40,00 o tapete da pia, R$40,00 a tampa do vaso, R$35,00 o pé do vaso e R$30,00 o porta-papel. Seria avulso, tá? Aí, gente, enquanto eu gravava, porque é assim, meu marido trabalha, tá trabalhando no momento, à tarde e à noite, né? Ele entra à tarde e sai à noite. Então, de manhã ele tá aqui, eu não consigo gravar, né? Eu preciso fazer as coisas em casa, aí eu vou fazer almoço, eu não consigo tá gravando videoaula aqui, porque eu tenho que ficar bem, né, quietinha, concentrada. Aí, eu começo a gravar depois das duas da tarde. E aí, enquanto de manhã eu não tô gravando, eu tô fazendo outras peças, pra mim não ficar parada, né? E aí, eu termino de gravar quase à noite, eu gravei uma peça dessa por dia, foi os quatro dias. Aí, eu termino de gravar à noite, ainda eu pego um pouquinho no outro crochê pra fazer, né? Então, é assim. Aí, eu fiz, vou mostrar por ordem aqui, primeiro, esse parzinho de tapete, eu vou abrir ele aqui certinho. Olha, gente, que lindinho. Ele é um mostarda quase dourado, tá? Mas, é a claridade aqui, finzinho de tarde, não mostra direito, ó. Ó o sol. Então, esse aqui, a cliente pediu, ela nem escolheu o modelo, ela pediu assim, eu quero um par de tapete redondo pra banheiro, cor mostarda. E tá bom, mas eu vou mandar uns modelinhos, né, pra ela escolher. Aí, eu peguei uns modelos meu e peguei uns do Google, né? Porque, às vezes, eu faço isso mesmo, eu procuro no Google, às vezes, eu não tenho o modelo que ela quer, ou muito modelo daquele que ela quer, aí eu pego na internet, né? E falo, não é meu, mas eu faço igual. Aí, eu mandei, ela gostou desse que eu peguei do Google. Eu não sei quem que fez. Eu sei, gente, que essa base aqui, ó, é o tapete vende-vende, acho que é, da Pati Kelly, tá? Pati Kelly Crochê, o canal dela. E o meio aqui é do tapete vende-vende, eu acho... É esse nome, gente, não é esse nome. Ai, eu não lembro o nome, vende-vende. Gente, se eu lembrar, eu deixo aí na tela. Vou ver se eu vejo aqui, aí eu deixo escrito aí pra vocês. Aí, o bico que tá diferente. Esse aqui é aquele bico tipo de elos, bico-arcos, né? Esse bico tem no canal da Luísa Delugue. Só vocês colocarem, tapete com bico, é, bico-arcos, ou bico-elos. Que vocês vão ver que vai aparecer aí no YouTube, vídeo-aula do tapete da Luísa Delugue, tá? Aí, eu fiz o bico daqueles tapetes, que é o que tava na foto que a cliente gostou. Se eu tiver com a foto aqui ainda, eu vou deixar aí no cantinho do que ela gostou e escolheu pra mim. Aí, eu fiz na cor mostarda. Ficou 63 centímetros. Pra ficar esse tamanho, eu marquei ali, eu fiz 16 carreiras de pontos, né? Começando daqui até aqui. Eu fiz 16 carreiras e os aumento até ficar 17 pontos altos, tá? Aqui, ó. Aí, aqui eu vim fazendo cinco ponto alto, cinco correntinha. Cinco ponto alto, cinco correntinha, pulando três ponto alto de base. Aí, eu vim passando, acho que foi dez ponto alto e ponto baixo, prendendo aqui no meio. É fácil. Depois, eu vim fazendo seis correntinhas e prendendo com três pontos baixos aqui em cima desses aqui. Aí, eu vim na de cima fazendo seis. Seis ponto alto, um picô, seis ponto alto. Fiz dessa forma, gente. Foi bem a olho mesmo, não olhei vídeo-aula. Mas, já deu pra mim dar um meio caminho andado aí pra vocês. Se vocês soubessem o vídeo-aula desse modelo aqui, deixa aí nos comentários, tá? Senão, eu posso tá gravando também pra vocês. Tô pegando pra gravar umas vídeo-aulas, deixar aqui no canal já. Ai, fiquei tanto tempo sem gravar, gente. Depois que eu perdi minha mãe, minha mãe morreu de covid. Até falei aqui no canal. Ela faz um ano e... Vai fazer dois anos em agosto. Eu fiquei tão desanimada. Gente, eu fiquei tão pra baixo. E foi tudo dando errado, sabe? Aí, eu fui me reerguendo, né? Agora, eu tô me reerguendo já. É um ano já. Eu tô me animando novamente, né? Mas, é difícil. Nossa. Aí, eu fiz esse aqui, ó. Esse aqui é uma encomenda também. Esse é a encomenda. Eu vendi pra ela por 70 reais o par, tá? Aí, esse aqui... Ah, esse aqui eu usei mostarda da marca Piratininga. Paguei 27 reais o quilo. Esse, gente, também... Essa cliente pediu pra mim mandar pra ela joguinho de banheiro, né? Foto. Aí, eu fui mandando. Esse aqui, eu mandei pra ela um desse aqui. Que fui eu que inventei com sobrinha de barbante. Uma época que eu fiz produção com sobrinha de linha. Já até postei no canal o vídeo dele. É... Mostrando ele. E aí, eu mandei pra ela e ela gostou. Da mesma cor que eu tinha feito. E foi inventando de cabeça também, tá? Olha que legal esse joguinho que eu fiz. Eu usei aqui o azul turquesa. É tudo sobrinha de fio que eu já tinha em casa, viu? Eu já tinha aberto já o azul turquesa. E o branco, o número 6. Aí, eu fiz aqui a tampinha do vaso. O jogo é retangular. Mas, a tampinha do vaso, eu dei uma ovalada. Nela, ainda ficou quadrada, retangular. Mas, eu dei uma ovalada nas pontinhas, né? Pra ficar mais certinho na tampa. E fica tão lindo, gente. Dá uma olhadinha lá no meu Instagram. O link tá aí na descrição. Eu coloco a foto dele no banheiro. Fica tão bonitinho. Aí, ó. Esse joguinho é assim. Quando eu fiz, foi assim. E ela gostou dessa forma. Então, foi a tampinha do vaso. Eu mostrei atrás. Atrás, eu fiz aquela telinha basiquinha. É um joguinho de banheiro básico. Simples, né? Vocês podem ver que a florzinha eu fiz com barbante liso. E não usei verde. Eu fiz só azulzinho, ó. Fica lindo. É florzinha de uma camada só. Como se fosse rasteira. Aí, eu fiz esse tapetinho aqui. Com duas florzinhas só. Que seria o pé do vaso. Mas, ele é sem encaixe. Se quiser fazer o encaixe, ó. É só seguir na cor branca, né? Antes do bico. Uma faixinha de crochê de um lado. E uma faixinha do outro. Deixando o encaixe do vaso aqui. Fica legal também, né? Mas, aí, ela quis assim, ó. Então, a tampa do vaso. Eu marquei as informações. Esqueci de falar, gente. Calma. Volta no mostarda. Desculpa, tá? Que eu marco até pra não esquecer. E ainda esqueço. O mostarda, eu falei. Ficou 63 centímetros. Eu comprei o cone de barbante do pequeno. Então, não foi 27 reais. Foi menos. Que eu não lembro agora quanto que tá. Porque eu vou na loja e não pergunto o valor. Eu vou pegando o que eu preciso e aí eu pago tudo. Só vi do preço de um quilo. Porque ele deu desconto. Era 28. Ele falou, ó. De um quilo eu vou fazer 27. Agora, esse aqui eu não sei. Se tá 15 reais, não sei. Então, eu peguei o de 700 gramas. E deu pra fazer os dois. Sobrou ainda um tantinho assim no cone. E ele ficou pesando 307 gramas cada um. Então, nesse parzinho aqui. Eu gastei. Deixa eu ver. 614 gramas. Então, um cone do pequeno de 700, dá pra fazer um parzinho desse aqui. Super lindo, né? E esse aqui, voltando pra esse aqui. A tampinha do vaso. Tampa do vaso. Ficou 46 centímetros por 54. E ela ficou pesando 267 gramas, tá? Não é um modelo tão econômico. Mas, olha. Ficou menos pesado. Ficou mais leve do que o ternurinha. O ternurinha ficou 322, acho. A tampa do vaso. E esse ficou 267. Aí, o tapetinho que seria pé do vaso. Ficou medindo 45 por 56. E ficou pesando 270 gramas. E aí, eu fiz o tapetinho maior. Que seria o tapetinho da pia, né? Olha, gente. Que bico lindo. Esse bico dá um volume no trabalho. É bico de... É picô triplo. Né, gente? Faz uma com três correntes. Um com cinco. E um com três. De novo. Fica lindo. E aí, eu fiz esse daqui, ó. Aí, o tapetinho da pia ficou 45 por 68 centímetros. E ficou pesando 330 gramas. Então, nesse joguinho de banheiro aqui. Que eu fiz com sobrinhas. Nem precisei comprar. Porque eu fiz com sobrinhas de outras encomendas. Eu gastei 867 gramas. Não foi nem um quilo. Tá? Foi 867. Se eu não tivesse feito esse tapetinho de dois aqui. Tivesse feito dois inteiro desse. Com uma tampa de vaso. E eu ia ter gastado 927 gramas. Ainda não teria dado um quilo. Então, compensa. Se vocês quiserem a videoaula, gente. Ele é um modelinho fácil. Mas tem gente que tem dificuldade, né? Com contagem de ponto. Que é iniciante. Se tiver bastante gente pedindo. Eu gravo a videoaula. Tá bom? Não é bastante. Mas se tiver um considerável. Uma quantidade considerável. Aí eu gravo aqui pra vocês. Tá bom? Porque ele é fácil, tá? Se fosse mais complexo. E eu gravaria assim já. Sem falar nada. Mas quem quiser. Deixa aí nos comentários. Eu gravo. Se ficou mais alguma dúvida, gente. Esse jogo aqui. Eu pedi pra ela 90 reais. Tá? Com esse tapetinho menor. Então, eu pedi 90 pra vocês verem. Eu faço ele em um dia. E não gastei. Gastei. Eu comprei material. Barbante não veio de graça. Mas o barbante que eu usei aqui. É do barbante Olímpia. Que eu compro da fábrica. Eu paguei 19 reais no quilo. Então, eu usei sobrinhas aqui. Então, eu fiz pra ela por 90. Tá? Então, gente. Se eu esqueci mais alguma coisa aí. Eu fico alguma coisa sem falar. Vocês deixem aí nos comentários. Que eu vou tá respondendo. Tá bom? E falem aí. Qual vocês gostou mais. O que vocês achou. Dos trabalhos de quatro dias. Vocês conseguem produzir tudo isso em quatro dias, gente? Deixa aí pra mim. Que eu faço só crochê, né? Eu fico nisso. Minha vida é crochê. Já vai fazer uns 10 anos que eu fico nisso diretão. Trabalhando só nisso. Enfim. Vamos finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até o próximo. Se Deus quiser. Tchau, tchau.